Em Portugal, uma vez ele terminou o show, assim, aí, ele só em Coimbra, tinha um estudante, era a época do salazarismo ainda, então, o Vinícius, a pessoa adorava ele, uma adoração, e ele não só contava as histórias, não só cantava, como declamava poemas também. E aquela garotada, né, vivendo a ditadura e tal, eu via no Vinícius, não, né? E ele, no final do show, um sucesso, e aí ele, feliz da vida também, aí eu queria agradecer a essa mocidade portuguesa, que aí eu percebi que começou uma certa inquietação no público, que ele é a mocidade portuguesa. Aí, daqui a pouco, a inquietação foi virando uma vaia, uuuuh, e ele feliz, porque ele estava achando que aquilo era aplauso também, uma espécie de aplauso português, né, assim, uuuuh, no fim, todo mundo vaiando, caiu a cortina. Aí, lá atrás, eu fui perguntar, mas o que está acontecendo? Poxa, o Vinícius não pode falar a mocidade portuguesa, a mocidade portuguesa é uma espécie de juventude fascista, é o nome do pessoal, da juventude salazarista, tinha esse nome, é mocidade portuguesa, e o Vinícius não sabia nem nunca conter a ele, né? E aí